Estamos aqui no Cerro Tornado. Estamos no Cerro aqui, Tornado, em Rosário do Sul. É muito tenso aqui. Aqui no Cerro Tornado, aconteceu tudo o que você pode imaginar aqui. Tem os fósseis, encontraram fósseis aqui. Lá tem uma pirâmide. Lá tem uma pirâmide. Cerro Tornado, Tornado aqui de Rosário do Sul, perto dos cerros da Serra do Caveirá. Muito mistério. Dizem que ali pousou o disco voador, como também encontraram pegadas de fósseis aqui nesta região. Borim, em mais esta aventura. Tornado aqui. Tornado aqui.